Vem pra cá, Vó Carme! A cor, tamanho ou idade Esse é o meu amor, amor de verdade Sofri, eu já sofri, mas sou mulher de verdade Quando eu amo, quando eu amo, eu amo de verdade Esse é o meu amor, amor de verdade Quando eu amo, quando eu amo, eu amo de verdade De verdade Todo dia de manhã e de tarde Esse é o meu amor, amor de verdade Não importa a cor, tamanho ou idade Esse é o meu amor, amor de verdade Sofri, eu já sofri, mas sou mulher de verdade Quando eu amo, quando eu amo, eu amo de verdade Esse é o meu amor, amor de verdade Quando eu amo, quando eu amo, eu amo de verdade Quando eu amo, quando eu amo, eu amo de verdade Continuando com a Vó Carme! Foi a primeira vez Que eu fui à praia com você Aquele dia tão bonito Eu jamais vou esquecer Tudo era diversão Na avenida à beira-mar Depois daquele momento Só penso em querer te amar Essa paixão colorida Que vive no meu coração Transformou minha vida E fiquei na solidão Não consigo esquecer As nossas transas de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Não consigo esquecer As nossas transas de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Foi a primeira vez Que eu fui à praia com você Aquele dia tão bonito Eu jamais vou esquecer Tudo era diversão Na avenida à beira-mar Depois daquele momento Só penso em querer te amar Essa paixão colorida Que vive no meu coração Transformou minha vida E fiquei na solidão Não consigo esquecer As nossas transas de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Não consigo esquecer As nossas transas de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Não consigo esquecer Não consigo esquecer As nossas transas de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Não consigo esquecer As nossas transas de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Aê, Vó Carmen Maravilha Obrigada pela sua presença Viu? Obrigada O telefone Isso É 011 Meu telefone 4867312 Maria Vó Carmen Obrigada Diga ela lá no Kawai Que ela faz live Live todos os dias Todos os dias E dança 8 da manhã Ela faz live todos os dias 8 da manhã no Kawai Maria Vó Carmen Obrigada Vó Carmen Obrigada